Sábado foi dia de festa no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Dezenas de torcedores do Leão do Sul foram até o local para participar de um almoço. O evento serviu como mais uma atividade em comemoração ao centenário do clube. Torcedores que foram com a camisa do time tiveram apenas que fazer a doação de um quilo de alimento ou um brinquedo. Todo o material arrecadado deve ser encaminhado para uma instituição.